Fala galera, vou fazer um vídeo aqui rápido, apresentando a braçadeira Freedom, do meu amigo Josuela de Brasília mandou para mim, uma braçadeira feita com uma liga elástica, ela não tem parafuso, a tensão na palheta, a pressão na palheta é feita simplesmente pela força desse elástico, tensão do elástico, então a palheta vibra bem solta, bem legal, tem uma excelente vibração a palheta, não fica presa, deixa a tocada também bem flexível, achei bem legal, parabéns irmãos, sucesso, tamo junto. E aí 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 Tchau.